Oi artista, nesse vídeo eu vou te mostrar como fabricar a imagem de gesso perfeita pra ficar com esse acabamento aqui. Olha só essa peça, que perfeita, que é uma medalha de São Bento, uma parte e a outra parte. Fica comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar qual é o gesso que você vai precisar usar e alguns detalhes que você vai precisar fazer pra que a sua peça fique dessa forma aqui. E lembrando que eu vou utilizar um gesso que você vai comprar aí na tua cidade mesmo. E se esse vídeo fizer sentido pra você, deixa seu like, compartilha com seus amigos que pintam também ou fabricam alguma coisa de artesanato ou arte sacra e também se inscreva no canal que eu tenho muito conteúdo sobre arte sacra. Então sem enrolação, bora pro vídeo. Bora lá, o que a gente vai precisar? Primeiramente um molde de silicone, esse aqui então é um molde de silicone simples, só de uma parte. É uma medalha de São Bento, então tem a primeira parte e a segunda parte. Essa parte de baixo aqui se chama capa, né? Ela serve pra você nivelar. Então por exemplo, esse molde aqui é retinho lá atrás, certo? Se eu colocar ele aqui na mesa, olha só, e eu precisar, a minha mesa não for totalmente reta e eu precisar ajeitar um pouco. O que eu vou fazer? Eu vou ter que ajeitar a mesa, o que é muito mais difícil. Então o que eu faço? Eu coloco em cima de uma capa, ó. Coloquei aqui, e aí se eu precisar ajeitar, eu ajeito na capa, coloco um pouquinho aqui, etc. Certo? Então a capa é bastante importante, não dá pra fazer sem, porque senão acaba ficando muito difícil de fazer no dia a dia, certo? Bora lá, então aqui é a primeira parte e a segunda parte. Depois, o que a gente vai precisar é isso daqui, ó. Isso aqui é água com um pouquinho de sabão líquido. Tipo, pode ser sabão em pó também, até detergente funciona. Pra que que funciona esse sabão aqui? A gente vai jogar no molde, ele serve pra limpar o molde e serve também pra ajudar o gesso a entrar nos detalhes, né? Quando a gente for aplicar, eu vou explicar um pouco mais. Bom, aqui o gesso que eu tô usando é o gesso pra revestimento, certo? Então ele é um gesso geralmente mais branco do que o gesso normal. E quem usa muito esse gesso é o pessoal que trabalha com teto de casa. Então se você não souber ir na tua cidade onde que vende, aí você procura uma empresa que faz, que eles vão te indicar onde que vende esse gesso aqui. Mas por exemplo, na Leroy eu sei que vende. Em vários lugares vende. E aí, questão de marca, vocês vão ter que procurar a que tiver na cidade de vocês, né? E ir testando pra ver qual que é melhor, tá bom? Lembrando que gesso não é algo que você compra na internet, porque é muito pesado, né? Então acaba que o frete fica muito caro, tá? Vamos lá, qual que é a proporção e como que eu sei a quantidade de água que eu vou precisar usar pra fabricar a imagem. Então, aqui eu tenho uma quantidade de água e uma quantidade de gesso. Então a proporção inicial do gesso é 1 pra 2. Uma parte de água pra duas partes de gesso. Ou seja, você vai usar o dobro de gesso pra quantidade de água que você usar. E como que eu sei que é essa quantidade aqui que eu vou usar pra essa peça? Eu peguei e enchi de água o molde. Então, o que deu de água aqui, eu passo pra cá. Acaba que no final vai ter que usar um pouquinho menos, porque o gesso acaba dando mais volume pra nossa mistura. Mas eu gosto de colocar a quantidade. Se sobrar um pouquinho, o gesso é barato, né? Um saco de 40kg vai ser mais ou menos uns 20, 25 reais. Então, não precisa se preocupar tanto com desperdício, beleza? Então vamos lá. Vou precisar também de um pincel, certo? Esse pincel aqui é pra gente passar pra pegar os detalhes do nosso molde. E um mexedor, esse mexedor que eu fabriquei, eu coloquei o nome do curso Fábrica de Santos aqui, que é o curso que eu aprofundo mais nos moldes. E aqui é um galão de 5 litros cortado pela metade, que a gente vai usar pra mexer, certo? Vamos lá então. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é misturar a água que eu separei aqui. E aí o gesso eu vou jogar bem devagar assim. Esse meu gesso tá com um pouquinho de pedaço, porque ele tá bem no final. Ele vai ficar com umas pedrinhas assim, mas não tem problema não. Depois eu tiro aqui. Agora eu vou pegar o meu mexedor, vou espalhar o gesso aqui. Aí eu vou tirar essas pedrinhas que eu falei. E aí eu vou tirar essas pedrinhas que eu falei. Se você deixar a pedrinha, tipo assim, ela vai endurecer junto com o gesso lá, né? Mas eu vou tirar porque tem umas muito grandes aqui. Pronto, agora eu não vou mexer ainda, eu vou deixar aqui o meu gesso desse jeito, pra ele ir descansando, certo? Agora eu vou pegar e vou encher aqui, ó, com o meu sabão líquido. Ó, vou encher. Encher aqui. E aí eu vou despejar aqui de volta. Ó, e aqui o que eu faço? Eu dou uma sacudida pra sair o excesso. Ó, sacudinho. Próxima etapa agora, eu vou mexer o gesso. Então a gente vem, mexe. Você deixar o gesso descansando ajuda a diminuir as bolhas, igual eu deixei aqui. Ó, então aqui eu vou fazer uma por uma, tá? Então eu preparei aqui essa quantidade de gesso, a gente vai colocar. Ó. Tá, a primeira coisa que eu faço aqui é isso aqui, ó. Então eu tô ajudando com o pincel ao gesso entrar nos detalhes. Isso aqui é o que vai garantir com que a peça não fique com defeito. Lava isso aqui pra mim, por favor, isso. Aí que a gente vem, dá umas batidinhas. Que o tiqui tiver de restante de bolha vai subir. E aqui eu venho e coloco o restante do gesso, ó. E aqui eu venho e coloco o restante do gesso, ó. Aqui eu fiz uma medida bem próxima do que vai precisar mesmo. Mas se você fizer um pouco a mais, não tem problema, o gesso é muito barato. Ó, então aqui eu venho. Dou mais umas batidinhas. Ó. Ó, e aqui a gente vai aguardar mais ou menos aí uns 2 a 3 minutos pra fazer a próxima etapa, que é tirar esse excesso de gesso que ficou aqui em cima. Ó, esperei um pouquinho secar, você vai passar uma régua. Eu vou passar esse pedaço aqui de resina aqui, que é um pedaço de uma cruz, porque a minha régua eu não achei, tá? Você vai passar pra tirar esse excesso aqui, ó. O meu tá ficando um pouco feio por conta da... que tá no final, né, o gesso. Mas o seu vai ficar bonitinho. Bom, então esse aqui é o excesso, ó. Que vai sobrar, geralmente quando você fizer as peças, normal. Isso aqui é bem normal, tá? Aí aqui, ó. Se precisar fazer um acabamentozinho, você faz. Passa o dedo assim mesmo, já... já resolve. A gente vai precisar esperar. Depende muito do clima aí da tua cidade, tá? Mas aqui em Brasília, eu vou esperar mais ou menos uns 20 minutos pra poder fazer o desmolde. Se tiver muito frio aí, muito úmido, vai precisar esperar mais. E se tiver muito seco, pode ser que dá pra esperar até menos. Enquanto tá secando aqui a nossa primeira peça, eu vou fazer a segunda. Eu peguei um gesso mais novo ali, a gente vai ver a diferença, ó. Dá uma mexidinha. Já deu uma descansadinha, já. Também deixei ele um pouco mais líquido, só um pouquinho mais líquido, porque essa medida, quando a gente vai fazendo no dia a dia, a gente acaba fazendo no olho, tá? Então você vai colocando ali no olho mesmo, igual eu fizesse aqui. A quantidade do gesso pra quantidade de água. Ó, aqui eu vou dar uma batidinha. Ó, então aqui eu já joguei a minha água com detergente. E aí vamos despejar agora um pouco de gesso. Agora eu pego o pincel. A gente vai quebrando as bolhas. Dá uma espalhadinha. Aí, assim, ó, você pode esquecer de passar em algum pedacinho do molde. Principalmente se for um molde que é muito detalhado. Então, o que você faz sempre é essa batidinha aqui que eu vou fazer agora. Ó. Ela vai garantir que todas as bolhas vão subir. Ó. Ó, vou colocar um pouquinho mais agora. Bater. Ó, pronto. Aí aqui eu vou esperar de novo uns três minutinhos. E a gente vai passar ali, né, pode ser uma régua, até um pincel. Ele vai dar também pra você tirar esse excesso aqui. Ó, então eu esperei aqui mais ou menos uns cinco minutos, porque esse gesso foi um pouco mais líquido. Pronto, passei aqui. Agora eu vou esperar os vinte minutos pra gente poder fazer o desmolde das duas. Então, depois de esperar vinte minutos, a gente vai fazer o desmolde. E o gesso que você vai precisar pra ficar nessa qualidade aqui é o gesso pra revestimento. Foi o que a gente usou aqui. Então, esse primeiro gesso foi um gesso que tava velho, que tinha um pouquinho ali de bolinhas no fundo. Vamos ver se ficou legal ou não. E é bom que às vezes alguém pode falar, nossa, eu moro no interior do interior e aqui não tem gesso pra revestimento. Apesar que eu acho bem difícil não ter. Mas dá pra usar algum outro tipo de gesso também. Então, olha isso aqui. Ó, isso aqui é uma rebabinha que fica, é só passar o dedo que sai, ó. Olha essa qualidade aqui, dessa imagem. Vamos dizer que se ela parece que é de gesso. Olha aí, um gesso simples. Gesso pra revestimento é um gesso simples. Não tem nada de elaborado, certo? Então, primeira peça tá aqui, ó, bem bonita. Lisinha, lisinha, ó. Sem precisar fazer acabamento, tá? Aqui a gente já só espera secar e pinta. Isso daqui facilita muito. Ó, então aqui a gente pega ela. Vou pegar a outra que a gente fez com aquele gesso que ficou um pouquinho mais líquido, ó. Então, esse aqui é um outro tipo de gesso. É um gesso pra revestimento também, mas ele é um pouco diferente, ó. Pode ver que esse aqui, eu não sei se dá pra ver aí, mas ele é um pouquinho mais claro do que esse. Mas quando ele seca, ele fica mais branco. Então, o gesso pra revestimento é o gesso que vai fazer você conseguir fazer peças nesse nível aqui de acabamento de qualidade, que muitas vezes nem parece que é gesso. Então, aqui, ó, olha só como ficou bonito esse par de medalhas. Aqui eu devo ter gasto mais ou menos um real de gesso pra fabricar essas duas peças aqui. Então, fica muito barato. Eu gastei menos que isso ainda, uns 50 centavos por aí. Então, o custo é muito irrisório. Isso daqui facilita, até porque você tem o controle, né, de quantas peças você quer fabricar e tudo mais. Então, você não depende de nenhuma fábrica. E aí, artista? Ficou com vontade de fabricar suas próprias peças também? O gesso é muito fácil de fabricar, muito tranquilo de comprar, também é bem barato. Eu te mostrei aí qual gesso que a gente precisa usar, que eu uso aqui no meu ateliê também. E eu espero que você tome a decisão certa, que é começar a fabricar as suas próprias imagens, tá? Lembrando que a gente também fabrica em resina, só que isso é tema pra um outro vídeo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Como eu falei no início, se inscreva aqui no canal pra você me acompanhar em outros assuntos, tá bom? Então, é sempre um prazer ter você aqui comigo. Espero no próximo vídeo, se Deus quiser. E bora fabricar!